Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vazio que você deixou Acordei e fiz uma canção Pra mim E pra você Que fala Quanto viva Quanto viva Quanto viva Quanto viva Que falava do futuro Que você imaginou No passado que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você Danço com você Cadê você? Cadê, 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 cadê você? Quanto viva Ritmo do amor Quanto viva Cadê você? Quanto viva 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 Ritmo do amor No passado que você... PLA D� Por sua Light Viva Mil Abra Legenda Adriana Zanotto Cadê você? Cadê dentro do coração? Danço com você Cadê dentro, dentro do coração?